Fala galera, beleza? Pelão aqui, estamos começando mais esse vídeo Antes de qualquer coisa, clica nesse vídeo aí que está aí na tela Eu vou estar explicando o motivo desse vídeo não estar editado E vamos prosseguir aqui Eu estou trazendo esse jogo novo, nunca trouxe esse jogo para o meu canal O Age of Mythology Esse é o T-Titans, tem o Age of Mythology E o Age of Mythology T-Titans Eu estou trazendo o T-Titans Esse jogo é antigo Sim Mas ele é um jogo muito, muito legal E aí galera, eu vou trazer a campanha dele para vocês Para começar, né? Para mostrar um pouco a história do jogo e tal E aí, depois se vocês quiserem eu posso trazer outras coisas envolvendo esse jogo Vou fazer, se quiser, tutorial de como baixar esse jogo também O jogo está em espanhol, mas tem ele em português Tem ele em várias, todas as línguas lá, né? Só que eu não sei, eu não sei muito bem Eu não sei mexer direito, saca? Aí eu ainda tenho que dar uma pesquisada E meu computador também, ele... Dá até preguiça de mexer com ele Vocês provavelmente não vão escutar som por causa do Atube O Atube não grava o som do PC, né? Ele grava só o meu som Mas eu estou escutando um somzinho, saca? Eles falando e tal Só que eles estão falando em espanhol, lógico Se eu baixasse o português, eles estariam falando em português Mas aqui já está começando a... Já está começando a... Negócio aqui, ó A campanha Se vocês puderem ler embaixo, ó O que eles estão falando está aparecendo aí, ó Atena Atena, Atenas, né? Aquela de lá E o de cá é o Arcanthus Esse de azul É... Estão falando aí, né? Eu não vou ler porque está em espanhol E se eu for ler aí, não vai dar muito certo, saca? Vai ficar meio bosta Então, vamos lá Ele estava, era, dormindo Ele estava conversando com ela pelo sonho Ó, agora vai começar Eu queria trazer, tipo Editado e tal Estou arrumadinho Saca? Escutando o som do jogo e tal Só que Né? Nú... Nú... Como não está funcionando, não Aí tem que ser assim, galera Desculpa mesmo Mas vamos lá, né? Nossas tropas É... Tedran Tedran Meu Deus Prefiro não falar porque Não leio o que está escrito Porque... Senão vai ficar feio Ah, galera Se vocês quiserem o jogo Tipo, se vocês acharem Legal e tal Se vocês quiserem Pode... Vocês podem pedir aí Que eu faça um tutorial O básico Pra... Poder baixar ele Ó Ele está falando Pra eu pegar As catapultas E... Matar esse crack Eu posso pegar Também o Arcanthus Ó, esse carinha aqui Ó Ó lá Aí aqui é os pontos Dele Ataque dele Tal Aí eu vou mandar O Arcanthus Atacar aqui O bichano Ó O crack Posso girar a tela Também Se eu quiser Tem esses... Os Toxotes Que é os Arqueiros Né Mas pra cá sim Tem... Ó Esse aqui é um... Tipo um aldeão É um aldeão Né Ó lá Tem os aldeão Eles coletam os recursos E tal Coleta... Ó lá Esse aqui está Fazendo uma plantação Esse aqui está Minério Ó lá Ouro Ó Tá vindo mais... Tá vindo mais... Ah não Morreu Eu posso produzir tropa Ó Aqui ó Esse aqui é a... Esse aqui mesmo Tá esse nome aí Só que está em espanhol Eu não sei muito bem Eu esqueci o nome em português Mas é aqui Eu posso criar os Toxotes Né Que é os Arqueiros Vamos criar um pouco aqui E nesse outro aqui Que é a Academia Militar Eu crio O Zoplita Né Que é os Guerreiros Corpo a Corpo Do lado de cá Ó Deixa eu mostrar aqui Eu estava aqui né É desse lado de cá Do lado de cá Também tem ó Tem um de cada Esse aqui eu crio os Toxotes Vou criar alguns aqui E esse eu crio os Zoplita Vou criar um Zoplita aqui Vamos lá Deixa eu ver aqui Criar mais os Toxotes Aqui galera Esse aqui é o Centro Urbano Aí eu vou criar aqui Um Aldeão Uns 3 Aldeão Que aí eles vão Eu vou pegar eles Vou colocar pra eles Coletar recursos Que aí eu vou ter mais recursos Porque toda vez que eu crio uma tropa Eu utilizo recursos Tá vendo Ó lá Eu utilizo madeira O Toxote eu utilizo 55 madeira E 35 Tá vendo Parece bem aqui assim ó Aí Enquanto isso os bichos Estão atacando aqui Seis viu né Chegou aqui agora Deixa eu arrumar aqui Ó Eles ficam na formação Só se eu clicar É Ó lá Eles estão me formando agora Que Aqui Ah não Esse aqui não é muito Porto Urbano Aqui Eu vou mandar esse daqui ó Tô precisando mais de Aqui ó De ouro Aí eu vou mandar pra cá Eu vou mandar Construir uma Isso aqui perto ó Aí Esse negocinho aqui É tipo armazém Que é isso aqui ó Eles coletam o A madeira Ou o ouro E transportam ele Pra essa casinha aqui Essa daqui ó Que é a mesma dessa Ou pro centro urbano O que tiver mais perto né Lógico Eita lá Estão atacando ó Tem um Kraken Os Oplita Eles são uns bosta Contra o Kraken Porque eles atacam Lá perto né Os Torchotes Aqueles é bom Porque se eu colocar eles longe Eles Né Ó lá Ó lá Os Torchotes Ele mata os Torchotes fácil Ó Esse daqui Também chegaram Tropa aí Então Isso aqui galera É Atlântida Viu Que eles quiseram dizer Que é Atlântida Aí Eu tô pensando Mais pra frente Fazer um Colocar ele Né Fazer um tutorial Como baixar ele Porque aí vocês vão Vão jogar ele E entender direitinho Tal A história Não vai dar muito Pra eu explicar Muito bem né Porque eu já joguei Essa 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 campanha Né Mas É meio complicado Tá Deixa eu Fazer aqui Vou fazer mais Os Aldeão Né Deixa eu fazer mais Tropa Ó Vamos fazer mais Um Torchote Aqui Ó Tá vindo um Kraken Lá Que ele falou Olha aqui ó O Outro Kraken Se dirige A la Orija Não sei como Não vamos se falar Vamos lá Aí Eita Preula Tá vindo um barquinho Deixa eu produzir Aqui uns bichana E Vixe Olha lá Vocês já viram Que Eu tô Super Ruim de madeira Lá Minha madeira Tá um cocôzinho Vamos Colocar pra madeira E plantação Isso aqui é Plantação Alimento Alimento Isso Tá uma bosta Eu vou trazer mais Pra alimento E ouro É O que que tem Village parado Ah esses dois Então vou mandar um pra cada Esse vem pra cá Ó lá Esse aqui é aquele Que quer dizer Que eu posso Upar Melhorar Armarmento E Escudo E as coisas Nas minhas tropas Saca Pra ficar mais forte Mas beleza Deixa eu ver O que que eu ia fazer O que que eu ia fazer Tá Ah é Deixa eu pegar um Um villager Vou fazer de um villager Um aldeão Quer dizer né Tá parecendo Tô falando Minecraft né Villager Ó vou construir uma casa Aqui ó Porque a casa vai me permitir Ter mais aldeão Saca Ou mais tropa né Ó vou fazer mais umas Casas É não pode fazer mais Beleza Ó lá Estão atacando Ó Estão atacando De cá também Só que eu tô Eu tô produzindo tropa né Aí as tropas estão Conseguindo defender Ó lá Já posso Isso aqui é a quantidade De população Que eu posso ter ó 100 100 é a quantidade Que eu tenho 115 é a que eu posso ter ó Aí essa daqui Pode voltar pra cá Bom Deixa eu ver Ó Poseidon Beleza O que eu vou fazer Deixa eu upar aqui Ó Vamos upar Escudo É armadura Peitoral né Sei lá E E as armas Aí as As tropas elas ganham Até uma textura melhor Quando Quando melhor assim Bastante Alguma coisa Que faz diferença Deixa eu ver 66 Não sei se Esse primeiro Vai mudar alguma coisa Nelas Eita preula Tá vindo um bicho Muito Muito Ó Três aqui Um aqui Cadê o Arcanthus O Arcanthus Ele tem bônus Contra Unidades místicas Que é Por exemplo Kraken Minotau Esse tipo Sabe Vamos ver Tá Ah galera Tem um outro vídeo Agora que saiu Também Nesse mesmo horário Né Porque Hoje Hoje sai dois vídeos Né Aí Vocês Dá um like Lá nele Também Pra ajudar Né Ó O Exército Tá aqui Pronto Deixa eu ver O que ele quis dizer Com isso Eita preula Mataram um bocado De tropa Minha Ó Produzir mais aqui Se eu quiser Eu posso clicar Nessa rodelinha Verde aqui Que aí Ela vai ficar Produzindo uma tropa Pra sempre Entendeu Pra sempre assim Enquanto tiver recurso Né Lógico Ah Mas eu não vou Porque Senão Vai começar a gastar Meus recursos Tudo Vai começar a produzir Tropa Que nem Um atrás do outro E não tô afim Nossa Tá ficando Sem negócio Véi Nossa Desceu esses trem Que é muito chato Isso Não Isso aqui É esse meu poder divino O que aconteceu Ai meu Deus Chegou os reforços Que beleza Ó Isso aqui é os reforços Desenegro Deixa eu Hum Tá vendo Reforços Aqui de cima Também Eita Olha isso Que os caras Achando que é alguém Achando que é alguém Ó Tá Vamos matar esses daqui Agora Acho muito massa Os arqueirinhos Vendo as flechinhas Passando Tá É Acabou Ó As ganado Que é Venceu Ó Agora eu vou mostrar Mais uma Cinemática É Animaçãozinha Ó lá Eles fugindo Ó lá Você viu que eles estão Com o tridente O tridente Ela descapturou o tridente Que tava na mão do Do Bichinho aí Ó Arcanthus Outro Mensagem de Poseidão Arcanthus Roubaram o tridente Que Roubaram durante a luta Camus Camus é o nome De um cara lá Do mal Que ele vai enfrentar Que eu vou mostrar Que eu vou jogar no próximo No próximo episódio Né Dessas Que eu vou Postar Beleza Bom galera É isso aí Ó Agora Eu posso Escolher Deixa aí nos comentários Né É Tipo Qualquer coisa Cês Tipo Alguma ideia Que cês tiver Alguma coisa Que cês queira Que eu faça Cês querem Que eu fizer Se cês quiser Que eu faça Tutorial Pra baixar Ele Né Cês quiser Que eu mudo aqui Ó A dificuldade Vou ficar jogando No easy Mesmo Porque Por mim Eu jogo no easy Né Pra não Não ter dificuldade Mas Se vocês Quiser Eu posso alterar Vai depender De vocês Aí É Próximo Próximo Episódio Né Vai ser o próximo Vou fazer a continuação É isso aí galera Deixa o like aí Véi Pra ajudar A nós Né E Compartilha aí Pros seus amigos E tal Pra ajudar Porque Só Só não evita De ficar compartilhando Muito Em redes sociais Com a gente Que cê não conhece Compartilhando Pra quem cê não conhece Saca Porque Como Eu tô Passando por uma fase Difícil O canal E eu não tô Podendo editar Vídeo E tal Aí Fica complicado Né Véi Mas Quem cê conhece Tal Alguém que cê sabe Que vai entender Né A fase Que eu tô passando Cês Chama eles Pra assistir E tal Ajudar aí Deixa um like aí Sempre comenta Né Alguma coisa Né Qualquer merda Lá Manda lá Ah É Não sei o que Qualquer coisa Né Então é isso aí galera Valeu Falou E Tchau Seus Delícia